olá sejam muito bem vindos meu nome é paulo você está no canal abre o protec projetos e tecnologia hoje nós estamos aí com uma animação golpe de areite esse é um fenômeno muito conhecido em hidráulica e nós iremos aqui para o texto o nome golpe de areite provém de uma antiga arma de guerra formada por um tronco com uma peça de bronze semelhante a uma cabeça de carneiro numa da extremidade era usada para golpear portas e muralhas arrombando as então como vocês podem ver é essa uma arma de guerra antiga que era usada para invadir castelo e ela veio a ser também comparada com esse fenômeno é daí que vem o nome golpe de areite vamos lá para o nosso próximo nas instalações hidráulica ocorre o fenômeno o semelhante quando a água ao descer com velocidade elevada pela tubulação é bruscamente interrompida ficando os equipamentos da instalação sujeito a golpe de grande intensidade e lá se o líquido aí nós iremos aqui entender se o líquido passar por uma calha tiver sua corrente bruscamente interrompida seu nível subirá rapidamente passando a escorrer pelos lados né tem o telhado ali telhado tem uma calha tá chovendo a estampa a saída da calha que acontece a calha vai transbordar para os lados né tá falando aqui tá dando um uma comparação com a calha fazer uma comparação se tal fenômeno for observado dentro de um tubo aí tá indo para cá um tubo então foi não for é observada dentro de um tubo o líquido não tendo por onde sair provocará um aumento de pressão contra as paredes do tubo causando sérias consequências na instalação é pessoal pode achar vazamento muitas vezes a gente tem aquela válvula antiga né oriente ou esse registro de um quarto de volta é terrível vazamento tá lá você não sabe de onde que veio né aí bota aqui bola nas instalações prediais mais alguns tipos de válvulas de descarga e registro e fechamento rápido provoca o efeito do golpe de ariete que tem como principal consequência danos nos equipamentos da instalação que é igual a prejuízo com certeza se estourar um joelho dentro da parede você vai ter que quebrar substituir também vai ter que repouso azulejo é vai ter prejuízo com certeza e aí fala aqui no brasil existe algumas marcas de válvulas de descarga que possui dispositivo antigolpe de ariete os quais fazem com que o fechamento da válvula se torne mais suave amenizando quase que totalmente os efeitos desse fenômeno por isso quando adquirir ou especificar as válvulas para sua instalação verifique antes este detalhe importante vamos lá para o próximo é as caixas de descarga de embutir ou externa são sempre preferíveis em prédios residenciais porque consome menos água não fazem barulho e nem provoca golpe de ariete além disso as tubulações de alimentação das caixas por serem de bitolas menores do que as que alimentam as válvulas proporcionam economia no custo das instalações vamos aqui no próximo com certeza tem um tubo de uma polegada e meia para um tubo de três quartos de meio você vai economizar bastante isso que é preferível instalar aquela caixa acoplada nós vamos aqui para a animação chegamos até que fina animação vamos ver que nós temos uma caixa tubo elástico a válvula não até quando começar aqui a encher e água for descer você vai ver aqui como é que vai funcionar você vai ver o que vai acontecer aqui dentro do tubo ela tá aumentando ó aqui abriu água né abriu aqui não até aqui também ela tá descendo a água tá querendo vai cair para 30 e não fechou 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 tá fechado olha só aqui vai desvaziar tubo tubo elástico aqui então tá tendo aumento de pressão ó como é que já tá aqui o tubo aqui na horizontal ó ó tá tendo uma pressão no tubo tá vendo é o golpe de ariete a água até ela volta volta para dentro da caixa nós temos esse tubo elástico se fosse uma tubulação é de pvc é podia o que aconteceu o que é estourar uma conexão ó mas tubo elástico ele tá ali ó principalmente para amenizar né o o golpe de ariete ó tá vendo é assim que se comporta numa instalação hidráulica ó e eu aqui aí terminou aqui animação né como vocês podem ver o golpe de ariete o fechamento brusco da água fez o que que a água voltasse ela voltou pelo pela tubulação quando acontece isso eu já vi com meus próprios olhos é um barulho muito forte e dá como fosse um soco mesmo lembra muito né batendo assim numa madeira eu já vi isso em válvulas principalmente válvulas da oriente com isso gasta mais reparo esse registro ele tende a vazar com facilidade e também as tubulações costumam a racharem então é para evitar isso nós temos que fazer o que como foi dito evitar né de comprar registro é que fecham rápido e válvulas que não tenho essa tecnologia né anti golpe de ariete pessoal esse aí foi o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado aí da da explicação da dica uma ótima semana para todos não se esqueçam de compartilhar curtir ativar o sininho e até a próxima animação fui e é